Olá, hoje o Programa.org está no Centro de Tratamento e Recuperação Recanto Silvestre. Vamos mostrar o trabalho que ajuda a melhorar a qualidade de vida de dependentes químicos. Cerca de 5.500 pessoas já passaram por aqui em 20 anos de funcionamento. O Programa.org está no ar! Eu estava morto no submundo das drogas e hoje aqui com o processo de tratamento eu me sinto muito mais vivo do que eu já estava. Estar aqui representa recuperar minha autoestima e a confiança que as pessoas depositavam em mim. Estar aqui representa ter a minha vida de volta. A esperança de renascer, de seguir em frente, são sentimentos que todos estes homens têm em comum. Deixar para trás a dependência em álcool e drogas não é tarefa fácil. Mas aqui eles têm muito apoio, atividades e estrutura necessárias para ajudar no processo. A terapia em grupo, por exemplo, é uma das etapas. O atendimento em grupo é super válido porque se permite a troca de conhecimentos, de experiências, de vivências. Então muitas vezes o grupo se torna um grupo de autoajuda. Porque algumas experiências de um, de alguns, acabam alertando outros. Talvez situações que nunca têm vivenciado, que esperam nunca vivenciar. Ou o contrário, situações que já foram vivenciadas e a identificação. E a pessoa percebe que não é só ela que passou por isso. E que tem cura, que tem jeito, que tem solução. O centro de tratamento fica no município de Biguassu. Um local cercado por natureza e muita paz. O período de tratamento é de seis meses. A estrutura tem dormitórios, refeitório, biblioteca e muito espaço ao ar livre. Aqui há oficinas profissionalizantes como a de panificação. Em cada canto há marcas de trabalho realizado pelos internos. Na capela, as estátuas são exemplos disso. Rogério mostra a cruz açoriana que fez quando estava internado. É bom estar bem, ter se recuperado. E a gente olhar para ela e esses símbolos fazem nos trazer uma... Reviver a espiritualidade da gente. Uma coisa que a gente perde também no momento quando está em crise. O padre Prim está 21 anos à frente do Instituto Cairós, que mantém o centro de tratamento Recanto Silvestre. Esse lugar lindo que a gente está hoje, fazendo uma retrospectiva, padre, de 21 anos até aqui. Quais os grandes desafios vencidos? O que o senhor tem mais orgulho hoje? Nós temos toda a retaguarda de uma equipe de voluntários, da diretoria, da diretoria atual. E mesmo a beleza desse lugar, ela no seu componente natural nos encanta, porém nos encanta muito mais no seu conteúdo humano das vidas que aqui foram resgatadas. Então, o que mais me encanta nesse período são as 5.452 vidas que nesses 21 anos passaram por essa casa. Quantas histórias que existem aqui para serem contadas, quantas histórias que o senhor tem de motivo de orgulho também, né? De todo esse trabalho desenvolvido por toda a equipe. E eu gostaria de saber um dos pilares, padre, é a espiritualidade. Vamos falar um pouquinho de como é que a espiritualidade é tratada aqui. A espiritualidade é encarnada ou encarada como algo essencial na vida da pessoa. E a espiritualidade é base, são as coisas do espírito. Do espírito, o sopro interior que é individual. Nós não encaramos a espiritualidade como religião. Embora a religião possa estar incluída no conceito de espiritualidade. Mas a espiritualidade transcende, vai além da religião. Nós, na nossa casa, neste centro de tratamento, temos uma opção, é claro, pelos conteúdos de espiritualidade cristãos. De maneira especial, aqueles que estão relacionados à igreja católica, apostólica, romana. Eu próprio sou padre há 37 anos. E, no entanto, o conceito de espiritualidade vai além, como disse. E esse conceito trabalha os conteúdos internos de cada pessoa para que ela se encontre, então, com um poder superior. E um poder superior que não inclui necessariamente a ideia de um deus ou de uma divindade. Esse poder superior, ele pode ser reconhecido nas instâncias que nos são superiores. Num grupo que se reúne, no sol da natureza, na flor que se abre, na chuva que cai, no friozinho gostoso, no céu arregaçado. Esse conceito é de um poder superior, cheio de amor e misericórdia. E aí, nesse processo todo, cada um vai encontrando a sua força, né? O seu poder superior, vamos dizer assim. Cada um vai encontrando a sua força, o seu poder superior, percebe aquele poder superior que está junto dele, quando Jesus, e aqui é um conceito cristão, nos diz que o reino está dentro de nós, nós interpretamos dessa forma. Outro pilar importante aqui é a questão do trabalho. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão. O trabalho e a espiritualidade, além de outros conceitos, eles são fundamentais no programa de tratamento. Até porque, no caso do nosso ambiente, o Centro de Tratamento Recanto Silvestre, nós não temos hotelaria. Todo o serviço feito aqui é executado pelo corpo de internos, é claro, com a supervisão da nossa equipe de consultores. Mas tudo o que a gente encontra aqui, inclusive as construções, é tudo feito em regime de mutirão. Então, o trabalho está inserido. E é trabalho mesmo, é trabalhar de verdade. Jardinagem, os cuidados pessoais, lavação de roupa, cada um lava a sua, revezamento na cozinha, preparação de alimentos. E a gente funciona a partir desse conceito interno. Falando especificamente de dependência química, qual a maior dificuldade? Eu sei que cada caso é um caso, cada história é uma história, mas tem uma dificuldade maior pela sua experiência? Tem alguma que o senhor possa citar para a gente? No enfrentamento da dependência química, é levar a pessoa a admitir que é impotente. Admitir que é impotente e que perdeu. Perdeu para a droga, perdeu para a substância que usa. E a partir dessa consciência, buscar um horizonte novo. Então, o maior desafio é esse. Esse momento de admitir que perdeu, esse momento de admitir que precisa de ajuda, foi vivenciado pelo Albeneir, que é uma pessoa bastante integrada aqui, e que deu um depoimento muito bacana para a gente, que a gente vai mostrar para você daqui a pouco. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Albeneir, o que ele representa aqui para vocês, dessa parceria de longa data, né? O histórico do Albeneir é interessante. O dia que ele me procurou, na verdade, já tinha feito algumas abordagens de rua dele, porque eu conheci o Albeneir como craque, né? Do time que eu torço. E muito vibrei com o Albeneir. E muito o abordei na rua. Até que, um determinado dia, eu era padre em Biguassu, tínhamos a instituição aqui, o delegado de polícia da época, amicíssimo do Albeneir, que, aliás, hoje é nosso voluntário, ele me apareceu do lado da igreja com o Albeneir em surto, em surto psicótico. E, padre, o que eu faço com esse camarada? E, naquele momento, eu trouxe para cá, até para protegê-lo, etc. E, em seguida, um psiquiatra amigo assumiu o Albeneir como uma causa pessoal. O ídolo do futebol, o terceiro maior artilheiro da história do Figueirense, e que jogou na seleção brasileira, teve problemas graves com dependência química e chegou a morar nas ruas. Aqui, foi o começo do processo de superação. Com o pensamento de fazer uma besteira maior, comigo mesmo, é um momento de lucidez, não sei como é que as pessoas podem dar o nome, é um momento de lucidez mesmo, né? Que, para quem atravessava BR, quem subia muro e pular o quintal dos outros, entrava em casa das pessoas. Então, eu tive nesse estado, né? Eu tive nesse estado. E pedi ajuda ao doutor Walter, Walter Galdino, ao Dequinha, e eles me levaram até o Padre Prim. 6 de dezembro de 2006. Não dá para esquecer. Hoje, Albeneir é voluntário do local. Toda vez que eu chego aqui, eu vou direto na capela. Agradecer. E a capela tem uma história muito bonita do Cristo que tem lá, que caiu, que caiu e... Nós o restauramos, eu e alguns internos, né? Restauramos, o padre ficou de bobeira. Então, assim, ó. É muita gratidão. Eu não consigo mais viver sem a tal de gratidão. Gratidão pelo local, por pessoas, né? Por tudo aquilo que me faz crescer, eu sinto gratidão. O Albeneir, tendo feito o tratamento dele aqui, se não me engano, já vão para 15 anos, 14, 15 anos. Ele hoje é um voluntário nosso, participa do nosso dia a dia, e a vida dele é um testemunho para os meninos, para os homens, enfim, que passam por essa casa. Ao lado disso, ele é também um caso, né? De sucesso, de recuperação. Agora, esse caso de sucesso, de recuperação, com ele, ou com qualquer que seja, não depende do ambiente. Depende do engajamento pessoal, da decisão pessoal. O ambiente vai favorecer, vai fornecer instrumentos, né? Mas a decisão é pessoal. E a gente pode dizer que aqui, então, é uma passagem transformadora? É uma passagem de mudança, de conversão, né? De conversão, de mudança, de transformação. A própria palavra kairós, que dá nome ao nosso instituto, é um conceito grego, kairós é filho de kronos. Que é do tempo. Kronos é o tempo, né? Mas kronos é o tempo objetivo, é o tempo da folhinha do calendário. Um dia sucede ao outro, etc. Kairós, filho de kronos, é o tempo da percepção subjetiva. Não é o tempo que me disseram que é. É o tempo que eu vivo. E na mística cristã, kairós é o tempo de mudança pessoal. É o tempo de transformação pessoal. É o tempo de salvação pessoal. É o momento em que eu me ligo e caio na real, opa, a coisa não está legal. Ali se estabelece o kairós e a partir disso, aquele momento de rendição, de consciência, né? A partir disso, então, se procura ampliar os horizontes e, de fato, facilitar essa busca de uma vida livre das drogas. Cada um, no próprio tempo, vai encontrando em oportunidades como esta acolhimento, força e motivação para seguir em frente, aprendendo que é possível levantar depois da queda. A marca desta batalha, muitas vezes, precisa estar eternizada na pele, como o BNEIR nos mostra o bracelete de um guerreiro, de quem carrega a vitória nos gramados e também na vida. Nós temos dois lobos dentro de nós. Qual dele você alimenta mais? Eu alimento um. Eu passei, depois que eu entrei aqui, eu passei a alimentar muito mais um lobo que já existia, que era forte, que é o lobo do bem. Bom caráter, bacana. Em contrapartida, o outro, o que ele fez comigo? Ele me levou para a rua, ele me levou a desagregar a minha família, minha família me colocou para a rua, as pessoas que me amavam ficaram ofendidas comigo, chateadas comigo, pelos meus comportamentos. Como reza a lenda, você pode fazer o seu céu ou o seu inferno. E eu tenho feito disso aqui o meu céu. O programa.org vai ficando por aqui. Até o próximo e agradecemos a audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.